A CIDADE NO BRASIL Eu venho lá no fundo, destruí-lo, é ser o melhor curso do mundo, tenho orgulho que eu sou, é ser, é com respeito de tudo o rei, e bate forte, traz no meu peito, eu sou, é ser, até morrer. Ale, ale, eu sou, é ser, ale, ale, eu sou, é ser, ale, ale, eu sou, é ser, até morrer, eu sou, é ser, é com respeito de tudo o rei, e bate forte, traz no meu peito, eu sou, é ser, até morrer. Ale, ale, eu sou, é ser, ale, ale, eu sou, é ser, ale, ale, eu sou, é ser, até morrer. Ale, ale, eu sou, é ser, ale, ale, eu sou, é ser, ale, ale, eu sou, é ser, eu sou, é ser, até morrer. Ense, 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 ense. Vem, 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 Vem.